Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal da TV do Jornal N. Vamos conhecer os destaques dos concelhos de Santa Maria da Feira, Ovar e Espinho. Joaquim Bernardes, piloto de Feirense e campeão nacional de rallies pela equipa Manéia Card, conquistou um palmarés com dezenas de prémios. A coroar uma aventura desportiva com mais de duas décadas vai ser distinguido no próximo sábado em Mosellos com o Prémio Manuel Aranjeiro 2021, que terá lugar na Sala de Espetáculos da Tuna Musical Mosellense. A distinção anual, que é organizada pelo Grupo de Dinamização Cultural de Mosellos, tem o objetivo de distinguir uma personalidade pelo mérito de trabalho realizado ao serviço da cultura, do desporto, da arte ou a ação social. CDC de Oleiros e Feirense vencem na penúltima jornada da 2ª Divisão. O CDC de São Paio de Oleiros garantiu a sua décima vitória na Série 1 do Nacional da 2ª Divisão. O conjunto oleirense venceu em casa, o Santos Retirso, por 38-36. A uma jornada do final do campeonato, o CDC de Oleiros contabiliza 43 pontos e ocupa o 5º lugar da tabela, sendo que a liderança pertence ao Futebol Clube do Porto B, com 59. O Feirense, por sua vez, teve o jogo em Castelo Branco, diante do Albicastrense, e ganhou por 25-30. O Feirense é 5º classificado. Salvador Malheiro, presidente da Câmara Municipal de Ovar, anunciou que no município já foram administradas aproximadamente 41 mil e 100 vacinas, sendo que 27% dos ovarenses têm vacinação completa. Cerca de 53% dos utentes têm pelo menos uma dose de domada. Numa publicação na rede social Facebook, o Edil agradece a todas as equipas que no terreno asseguram a eficácia e a excelente organização de todo este processo. Em jogo a contar parante penúltima jornada do minicampeonato de futebol popular de Ovar, o FC Cadinha goleou em casa o Atlético de Silva Aldo por 4-0. Com este resultado, o Cadinha reforça a liderança da competição, com 17 pontos em 7 jogos, ainda com o Estatuto de Invencível. A Câmara Municipal de Espinho vai criar o cartão do munícipe, ferramenta que pretende projetar e incentivar a compra no comércio local. Segundo informe à autarquia, este cartão é um instrumento de apoio à dinamização da economia do Conselho, num contexto especialmente difícil face aos impactos económicos e sociais provocados pela pandemia da Covid-19. A cada utilização do cartão do munícipe, os espinhenses vão acumulando pontos, rebatendo-os por treinamento em descontos na rede de comerciantes, restaurantes, serviços e equipamentos municipais. No Hockey e Patins, a Académica de Espinho arrumou com a questão a duas jornadas do final e irá disputar o play-off de subida ao primeiro escalão, com o segundo classificado à Zona Sul do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Vitória no sábado em casa perante o Carvalho, por 6-3, permite aos monges consolidar o segundo lugar e também o play-off de subida. Encerramos assim este bloco informativo, relembrando que o Jornal Enzo se encontra disponível nas bancas.